Vem cá, mãe, venha. Venha só aqui embaixo de manhã, dá um beijinho. Aqui embaixo. Mãe ama, né, Bia? Mãe ama. Gente, Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, abençoe a mim, minha família, a família de vocês aí, viu? Vocês me desculpem, porque eu quero que eu curtir a gente do sério, gente. Às vezes eu faço essas coisas, não é porque eu sou nem boazinha, nem também sou ruim, também, que vocês pensam, não. Eu acho que eu tiro a gente do sério, viu? Vou dizer, vocês não vão acreditar, o passeio acho que foi mal. Minhas pernas deu aquele negócio assim, ó. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Não estou desse jeito que vocês estão pensando, não, porque tanto que eu tirei do céu. A gente tem uma mulher que falou, ela nem fica na favela do Rio de Janeiro. Eu acho que essa pessoa está lhe respeitando. Eu já morei em favela. Muita pessoa boa em favela, gente. Muita pessoa boa em favela. Ela já chegou. Eu acho que a pessoa fala assim, essa coisa está fazendo um de moro. Muita pessoa boa em favela. Eu acho que a pessoa boa em favela. Eu acho que a pessoa boa em favela. Eu acho que a pessoa boa em favela. Gostado, meu visual. Gostado? Gostado? Acertei o presente para meu visual para vocês. Gostado? 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 Então, não está com fome. Tem arroz cozido mesmo. Tem arroz cozido mesmo. Tem que se brincar, acho que ele me pagou tudo aí, hein? Esse pastel que eu fiz aí. Oi, gente. O pastel da galeria? Eu vivia pastel do Galhais. Sim, mas... O galeria, quase um pastel não sai, não. O galeria, não. Oi, gente. Tem que dar em mim, gente, de 10 a 0. Posso nem dizer nada se ela pagou alguma coisa aqui, né? Me dá agradeço a Deus ainda. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.